Tudo bem galera do Facebook, Rogério da Eden que está falando Esse aqui ó, é um trabalho que eu realizei para o Ricardo e para o Evandro Do estado do Paraná, da cidade de Londrina São dois aquários com vidros extra clear, espessura de 10 milímetros E os dois no comprimento de 90 centímetros, 45 centímetros de largura, 45 centímetros também de altura Vidros extra clear, lapidados, espessura de 10 milímetros E como eu já comentei por diversas vezes aqui no Face, nos grupos que as vezes eu participo O meu foco é a qualidade dos aquários, nada de sobra de silicone e o perfeito alinhamento O meu foco é a qualidade, não é simplesmente vender um aquário Prezo muito a satisfação dos meus amigos e clientes Então aqui é para vocês terem uma ideia São duas peças E daqui a pouquinho eles estarão aqui retirando pessoalmente Detalhe, eu sou aqui da cidade de São Paulo e eles são do estado do Paraná Pessoal, esse cidadão aqui é o Ricardo, lá da cidade de Londrina, Paraná Fez uma compra comigo, para ele e para o Evandro, são dois aquários com vidros extra clear Quer comentar alguma coisinha da qualidade do que você viu aqui? Tudo perfeito gente, pode comprar um aquário muito bem montado Não tenho o que falar, procurei alguns defeitinhos aqui e não achei nada O Jorge está de parabéns aqui com o trabalho dele Então comprimento é de 90 centímetros, são dois aquários Comprimento de 90 centímetros, largura de 45 centímetros e altura também de 45 centímetros Vidros extra clear com lapidação, isso aqui é um detalhe que eu prezo muito na qualidade dos meus aquários Outro detalhe, então pega aqui para o pessoal ver Esse detalhe aqui, não deixa sobra de silicone Eu acho que o hobby precisa disso, de aquários com qualidade Então aqui é uma prévia do trabalho E você que está interessado é só manter contato Eu sou aqui da cidade de São Paulo e o Ricardo é lá do estado do Paraná Então o hobby é isso, a gente atrai amizades, conhecimento e informação Então o hobby é isso, a gente atrai amizades, conhecimento e informação Então o hobby é isso, a gente atrai amizades, conhecimento e informação